Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos gravar um vídeo de experimentando sorvete, a gente já fez dois vídeos experimentando doces, vamos fazer mais, obviamente, mas eu quis fazer alguma coisa diferente, aí a gente comprou um sorvete, ai, meu Deus, os gostos deles não são tão exóticos, preferi não extrapolar, porque aqui no Japão, sim, tem sorvete com sabores bem exóticos, tem de feijão, tem uns sorvete bem estranho, quem sabe um dia a gente grava um outro vídeo falando. Hoje eu comprei desse daqui, o Garigari, que ele é bem conhecido aqui no Japão, aí tem de soda, já tá derretendo já, de coca, manga, é linda a embalagem, olha, esse aqui é o único diferente que eu peguei, que é de café, é esse café aqui, eu acho que ele vai ser o mais frio, e esse daqui é de pera, aí eu vou abrir um, eu vou dar uma mordida, Luiz também abriu um, dá uma mordida e depois a gente troca pra... Você quer também, Miguel? O Miguel tá aqui, acho que ele quer experimentar o sorvete também. Cumprimenta, filho! Tá animado? Não? Sim? Não? 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 Vamos, qual que você quer começar? Vai rápido, porque esse é sorvete, senão derrete. De coca? Saúde pra nós. Eu vou pegar o de café logo de cara, porque se for ruim, pelo menos nós já... já libera ele aí, já. Nós só vamos dar uma mordidinha só pra experimentar, porque... Hoje que der. Esse aqui, ele olha pro sorvete e ele fica gripado. Ó, esse é o de... De café. Mostra o seu item. Vamos abrir. E é o de coca. Ai, que linda essa embalagem. Nossa, que cheiro forte de café! Meu Deus! Eu nunca tomei, nunca experimentei um sorvete de café. Na verdade, café, eu só gosto de beber café mesmo. Nada relacionado a café. Ai, que cheiro forte de coca! Nossa! E ele é enorme, olha. Ele é bem feio, né? Nossa, é uma cor bem parecida, né? Deixa eu cheirar. Cheiro da... Ai, mas esse tem cheiro bom. Eu gosto. A cor deles não é bonita, não. Vamos ver o sabor, né? Ó o Miguel aqui! Vou experimentar. Ah, assim... Esse daqui, parece que você fez leite com café e congelou. Mesma coisa. Não é a coisa mais ruim do mundo, não é a coisa mais gostosa, mas também não é a coisa mais ruim, não. Eu, com certeza, não tomaria um sorvete inteiro desse daqui, mas... E você? Ah, eu gostei da coca. Você gostou? Tem gosto de coca forte? Deixa eu ver. Não, é fraco. É fraquinho? É fraquinho. Tem gás? Não. Hum! Ai, o de coca é gostoso. Fala, o que você achou? Eu senti que... Eu senti que não é um café. Hum! Que não é café? Como assim? Você acha que o gosto não parece de café? O de coca é gostoso. E agora? Qual que vai? Eu vou no de pera. Eu vou dar mango. Mango! Nossa, o cheiro deles é muito bom. Ai, isso aqui é cheiroso. Isso é? Dá vontade de chupar tudo? É. É muito bom. Eles são enormes e é... Eu acho que eu paguei 84 yenes neles. Não dá nem um dólar. Mas é picolé, picolé, né? Não é com leite, não. Isso aqui é gelo puro. É um gelo com saborzinho. Deixa eu sentir o cheiro. Nossa, é forte também. Hum! Esse não tem muito gosto de nada, não. Ah, o meu tá gostoso aqui. Hum? Gostou de manga? O que é? Cimental de manga. Pai, eu tenho que ir em gosto da pera. Hum! Nossa, esse de manga é com gosto bem forte da manga, né? Esse é bom? Hum! Ah, esse eu gostei. Abre o de saldo agora. E o último é esse aqui, de soda. Enquanto ele abre o último ali, eu continuo chupando esse daqui. Não vale! Coloque aqui. Eu também gostei, ô! É? Ah! Então, já que você vai continuar chupando esse, eu também vou continuar chupando esse. O sol quer experimentar. Ah! De soda é o mais bonito, é azul. Parece soda com chiclete. Experimenta, filho. Ele dentro parece que tem um gelinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. É bem água com gelo mesmo. E sabor. Hum! Perfeito! Deixa eu ver. Que, não vem falar pra mim que gostou. Mas eu gostei. Hum! Oh! É só pra ver! Nossa! O de soda é o melhor. Olha quem tá aqui pra experimentar o trabalho. O de soda tem gostinho de chiclete. Qual que você mais gostou? O de coca? Café, pera, manga ou soda? O mais desses é o de coca. Qual que você vai querer chupar inteiro? Quer dizer, experimentar de novo. Tá. Me dá o de soda. Experimenta. Vou experimentar o da peça. O de coca também é bom, né? Nós estamos aqui! Conversando, falando sorvete. E esquecemos de finalizar o vídeo, né? Vem cá, Miguel. Vem dar um oi. Vem cá. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. O Peludo! O Peludo, mãe! Oh, não! Olha, quem aguenta isso? Quem aguenta? Quem aguenta, gente? Hum? Não, não é pra me lamber, não. Acho que ele quer sorvete também. Olha como ele fica. Ele gosta de ficar assim no colo. Tá sentindo o cheirinho do sorvete do Luiz. É que eu acho a banca da mãe. Dá tchau lá. Dá? Olha lá. Aqui, Guilherme. Aqui. Aqui. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar algum outro sabor mais exótico, assim. E vou... Se eu achar, eu vou comprar pra gente experimentar, pra vocês verem. Porque aqui no Japão, eu sei que tem bastante sabor exótico. Aqui onde eu moro, por ser interior, não tem muita coisa diferente, né? Lá pra cima, eu sei que tem bastante coisa diferente. Mas, de igual maneira, eu vou dar uma procuradinha. E se eu encontrar, eu vou comprar pra gente fazer um vídeo novo. Você gostou, filho? Então, dá tchau aí pro pessoal. Tchau. Manda um super beijo pras meninas. Muito obrigada pelos comentários. Elas sempre falam que ele é um fofo. Vocês não conhecem isso daqui. Olha a cara do Miguel. Todo sério. Ai, se molinha, se molinha. Esse cachorro é pior que criança, gente. Ele é mais lengoso que uma criança. Nunca vi. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau aí, moleque. Tchau. Tchau.